Buenas moçadas, estamos de volta para mais um vídeo Se inscreve no canal aí, deixe seu Buenas Ricardo Eu estou por aqui, tá? Comenta aí E esse vídeo é o seguinte, na hora que eu fui gravar ele No meio, a trilha que eu toco em cima parou Aí já tinha tentado gravar umas três vezes e a trilha estava cortando, estava cortando Aí eu toquei só a gaita, então quem souber a letra Acompanha aí que eu fui tocando a harmonia Fui dando uns gritos no meio também Espero que vocês gostem aí, beleza? Se liga aí, Mate de Esperança na versão do Delcio Tavares Vai! Eu vou cebar um mate gordo de esperança Com a erva verde do verde do teu olhar Tomar um trago vem graúdo e prepara tudo para te ensinar Sprô-meça, sprô-nei Sprô-meça, sprô-nei Eu vou cebar um trago vem graúdo e prepara tudo para te ensinar E aí Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, moçada. Espero que todos tenham gostado. Esta foi Mate de Esperança na versão do Delcio Tavares, né? Essa música que, se eu não me engano, é dos mirins, né? Foi gravado lá muito tempo atrás e depois o Delcio regravou. Então, estourou. É um dos maiores sucessos do Delcio Tavares. Ele que é um cantor sem palavras, né? Fenomenal. E eu fiz aqui, que nem eu falei pra vocês no início do vídeo. A hora que eu comecei a gravar, parou a trilha. Aí eu segui tocando, porque eu conheço essa música. E é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Um pouco diferente do que a gente faz, que é tocar trilha em cima da música gravada, né? Espero que todos tenham gostado aí. Se você que está aí e quer aprender gaita ponto, entre em contato com a nossa escola. Aula de gaita ponto, arroba gmail.com, tá bom? Fazemos aulas por Skype, aulas por WhatsApp, passo a passo também, tá? Então, fique ligado aí no nosso e-mail, aula de gaita ponto, arroba gmail.com. E vamos de gaita ponto aí, moçada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!